Fala galera, de boa? Aqui quem fala tem ação pra vocês em mais um vídeo. Pessoal, a gente já começa como? Comprando a segunda bomba de combustível, que é 250 do leitinho. Será que dá pra comprar? Boa galera, então vamos que vamos pra mais um episódio de simulador de posto de gasolina aqui no canal. Eu já dropa seu likezão pra tá ajudando a gente, fechou? Olha só, 99 reconstrução da parada de ônibus, mano. Será que eu já faço isso nesse episódio? Hum, acho que eu vou fazer. Boa, missão concluída. A gente tá com um milzão, gente. Tem outras coisas que a gente pode construir. A gente pode abrir outro espaço aqui de, talvez, não sei, de estacionamento. Podemos também colocar mais um segundo banheiro. Dale, olha só as cartinhas que faltam aqui ainda. Segundo banheirão está feito. Acho que o que a gente tinha pra comprar era isso. Vamos aqui dar uma olhadinha em como que tá a nossa loja, né, gente? Olha isso. Vamos priorizar quem tá aqui na bomba de combustível. Porque senão já viu o que acontece. Chegou ali no tiquezinho, a gente já para. Te devo uma. Fechou. Nossa, tá uma zona isso aqui. Vamos passar algumas comprinhas aqui. Tranquilinho. Essa é a parte mais legal. Olha, recebi uma gorjeta. Que isso, policial. Que tudo. Vamos sempre dando uma limpadinha aqui pra tá deixando daquele jeitinho, né? Só mais um, hein? O estoque ali atrás eu já tô vendo que a gente vai ter que comprar mais itens. Eu não sei se tem lá no nosso estoque. Só um item, moço. Só um item, moço. Deixa eu ver se a gente tem como reabastecer aqui. Ah, pressione. Sem produtos. Sem produtos, gente. Teremos então. Tem sorvete? Nem sorvete. Vamos comprar aqui, ó. Reabastecer. Encomenda. Produtos. Vamos ver. O que tiver verdinho a gente compra. Tá? Só o que tiver verdinho. 72 tá caro, hein? 72? Vamos comprar uma... Chefons? Vou comprar um de cada, eu acho, na real, tá, gente? Comprar um de cada. A gente tem agora lugar pra colocar isso aqui. Vou pegar uma baratinho. Álcool. Cigaretes. Jornal. Jornal. The News Time. Vamos ver se a gente vai conseguir, né, gente? Vamos ver se a gente vai conseguir. Nossa, isso aqui é pro carro. Provavelmente tem um cara aqui que tá falando no meu ouvido, gente. Deixa eu ver quanto que deu. Ah, deu bom. E os... E os... Ah, esqueci de comprar o sorvete. Hey, mans. Não acredito. Olha a dancinha dos caras. Eles chegaram, gente. Eu acho que eles vieram de caravana. Nossa, que da hora, velho. Os caras só na dancinha, mano. Nice, meu querido. Ah! Oh! Pega o passinho. Sincronizado. Dança aí de novo, por favor. Dança aí de novo. Daquele jeito. Oh! Ai, eu não acredito, mano. Que da hora. Vamos passar as compras deles aqui antes que eles vão embora, né? Chegou caravana. Uma caravana veio visitar a gente aqui, mano. Ainda bem que a gente já encomendou mais suprimentos, né? Falou. Vamos terminar só de passar esses aqui. Eu tenho um cliente, gente. Esse cara tá engraçado. Ai! Ai! Cliquei um negócio errado aqui. Tinha ido pro modo janela, Diogo. Pronto, moço. Muito obrigada, hein. Deixa eu ver. Cadê? O nosso estoque tá lá? Meu Deus, tô ficando louca. Meu Deus, é verdade. Agora eu tenho duas bombas de combustível. Como que eu vou dar conta disso? Eu não sei. Ai! Nossa, mano. Eu enchi demais ali o negócio. Olha o cara, velho. Eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando. Olha lá a caravana. Ai, gente. Calma aí. Ih, moço. Eu fui mal. Fiquei tão entertida com a cara. Uia! 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 Dale, moço. Olha só, paribãs. Falou. Adorei. O telefone tá tocando aqui. Quem será que quer falar comigo? Cadê o telefone? Ah, tá aqui. Vamos ver quem é. Atenda a ligação do tio. É o tio. Enquanto isso, tá uma zona lá, gente. Eita! Como foi hora do rush, subinho? Espero que você não tenha sido pisoteado pelos clientes daquele ônibus. Houve trabalhadores me dizerem que há pouca diferença entre um ônibus de passageiros e o armagedão. Agora, se você está se sentindo sobrecarregado de trabalho, que tal investir em alguma ajuda? Acredite em mim. É uma experiência completamente diferente de ser responsável. Tente. Veja como é ser o chefe do seu próprio estabelecimento. Tá bom, tio. Eu já soltei o telefone. Pode falar. Pode parar de falar. Gente, isso aqui tá ficando uma loucura. Então a gente vai poder contratar nomes dos funcionários, é isso mesmo? Vamos ver aqui. Funcionário. Uou! Funcionário. Eu quero... Não liberou? Contratar. Compre pelo menos um trailer para ver a lista de possíveis funcionários. Trailer dos funcionários. Óbvio que eu ia comprar um trailer. É óbvio. Eu necessito de ajuda nesse negócio, gente. Nossa, agora sim. Vamos ver aqui. Funcionários. Eu não sei não, mas eu tô achando que é melhor a gente contratar Charlotte, gente. Olha só. Ela tem um negócio aqui de nível em caixa registradora 2. Tá? Eu não sei quanto que a gente vai pagar o salário dela. Deixa eu ver. É, é um pouquinho maior, mas eu acho que compensa. Vamos pra ela, por enquanto. Eu não vou contratar... Eu não sei se eu contrato 2 já. Será que eu vou contratar 2? Vou contratar 2. Será que eu vou falir? Ai, não consegui contratar 2? Eu vou comprar outro trailer. Ai, não sei. Vamos ver o que dá, gente. Vamos ver o que dá. Ah, olha só, gente. Essa parte aqui tá rosinha porque a gente ampliou aqui o banheiro, né? Agora não tem só um banheiro. Liberamos até um outro espaço aqui que a gente vai ter que dar uma limpadinha. Mas, como a gente já tem agora um funcionário... Cadê o trailer? Aonde foi parar esse trailer? Achei! Ali, 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 ali. A nova funcionária. Se hospedando aqui pertinho. E aí, Charlotte? Nova funcionária, galera. A nova funcionária. Meu Deus do céu, senhorita. O que a senhorita acha que você tá fazendo? Gostei da roupa, hein? Ó, uniformizada. Tá? Vamos interagir com ela. Pagamento, lista de tarefas, demitir funcionário, abastecer carro... Gente, eu vou querer que ela abasteça. Nossa, ela saiu correndo. Moça, tá sujo aí, hein? Eu tô achando que tá... Você sentou na graxa? Beleza, gente. Chegou aqui os negócios, os suprimentos. Vocês verem que tá uma bagunça aqui, né? Vocês estão vendo que tá uma bagunça, né? Eu quero mais funcionário. Eu quero deixar isso aqui 100% autonomia. Vamos, senhor. Eita! Eita, pega! Eu não comprei uma cadeira. Gente, tem um caminhão tombado aqui. O que que eu faço? Vou tentar. Agora deu ruim. Eita, mano. Senhor, tudo bem aí? Puts, galera. E agora? Meu Deus. Vai dar ruim isso aqui. Ah, não, mano. Tem um tal de reset aqui. Será que esse botão ajuda? Aviso. Será redefinir todos os carros e clientes. Tudo bem. Meu Deus. Eu tive que resetar. A nave espacial... Levou todo mundo em... Aliens! Aliens! Meu Deus! Mas será que agora o carinha vai conseguir chegar aqui? O que a gente pediu o negócio? Vou aproveitar aqui pra encomendar um pouco de combustível aqui. A gente está sem. E também a gente precisa retirar esses lixos, gente. Que está uma bagaceira. Maravilha. Olha o tanto de pegada. Mano, se vocês conseguirem ver ali, ó. Vou tentar mostrar pra vocês. Calma aí. Olha ali, gente. Está mostrando ali a sujeira que está. Está vendo o ícone de casinha? Então, mostra o tanto de sujeira que tem aqui. E está lotada, mano. Dale! Vamos jogar aqui esse lixo aí. Erramos, mas está bom. Depois eu arrumo isso. Pega mais esse lixo daqui. Meu Deus! A gente só está com 400, gente. A gente agora tem que pagar funcionário. Fala, tu! Joga aqui. Olha só o abastecimento que está muito online aqui, gente. Vamos abrir a porta pra eles. Eu espero que agora eles não se enganchem todo aqui, né? Pelo amor de Deus! Opa, senhor! Vamos rapidinho fazer isso aqui, vai? Vamos reabastecer o nosso estoque. Coloca aqui na prateleira, boa. Tem mais um pouquinho. Quase que não coube, mas olha, está cheiosa, hein? Está recheada. Senhorito! Pode ir embora. Muito obrigada, senhor. Vai, 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 vai. Tem mais um aqui. Tem mais um aqui. Boa! Olha o tanto de tarefa que tem ali embaixo da minha facecam, gente. Gente, não estou entendendo o negócio. Está louco. Ai, meu funcionário está descansando. Como assim? Estou precisando de ajuda. Minha filha, você quer ser demitida? Você mal chegou? Lista de tarefas. Abastecer. Vai, 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 vai. Botei em contratar outro, gente. Eu quero três. Um para cada lugar. Opa, senhor. Com licença. Ah, está vazio. Beleza. Você tinha tombado, né? Tudo bem. Pode ir, senhor. Falou. Vamos esperar ele sair. Eu acho que o outro tombou, gente, porque eu fui... Eita. Que estranho que ele pneu ali atrás dele. Ele foi sair, eu fechei assim, ó. Bem rapidinho. E aí prendeu. Acho que ele tombou. Acho que foi isso que tinha acontecido aquela vez. Boa! Ela não conseguiu reabastecer. Por que será? Porque está sem combustível, né, gente? Meu Deus. Não, pode voltar. Ei. Lista de tarefa. Abastece o carro lá. Vai, 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 vai. Muito bom, senhor. Muito obrigado. Agora estamos aqui na oficina, né, senhor Rodolfo? Isso aqui é o Rodolfo, gente. Vamos ver o que ele quer que a gente faça aqui. Eu não sei. Nem se eu tenho pneu, mas eu vou ter que comprar. Três, dois, um, que é consertar? Gente, tempo é necessário roda, é verdade. Nossa, tanto tempo fora. Eu até esqueci. Gente, calma. Vamos com calma. Tira esse parafuso. Tá achando que é negócio de Fórmula 1. Fórmula 1, que tem aquele negócio de... De rapidão. Só que aqui não é assim. É mais devagar o processo. Vamos. Deixa o seu funcionário trabalhar por oito horas. Já trabalhou seis minutos, né, no caso, eu acho. Tem mais? Não, é só isso? Acho que é só isso, né? Ele me pagou? Eu nem sei se ele me pagou. Preciso pedir mais pneu. Eita, cara. Tá difícil a situação. Socorro. Socorro. Olha como tá a caixa registradora. Ai, senhor. Preciso pedir mais pneu. Vamos pedir, ó. Tá com preço bom. Esse aqui não tá com preço bom. Ah, aqui, ó. Nível dois. A gente vai poder fazer outras coisas. Por isso que tá vendendo, eu acho. Vamos já encomendar aqui. Ok. Senhores, desculpa a demora, tá? Ai, eu preciso colocar aqui as coisas que eu comprei. É verdade. Nice, man. Goodbye. Próximo, por gentileza. Vamos que vamos. Cadê? Cadê a comprinha? Passa a esponjinha. Gente, eu acho que eu deveria delimitar um horário pra fechar o posto, né? Eu tô trabalhando 24 horas por dia. Que que é isso? Vamos. Vamos. Gorjetinha. Muito bem. Aqui, agora deixa eu vir aqui pra tentar... Sem produtos? Ah, aqui tem. Place, place. Tem mais. Sem produtos. Deixa eu ver se eu consigo pedir mais. Eu acho que eu não consigo. Porque eu acabei de encomendar peças já de carro. Preciso de sorvete. Consigo? Ver se eu consigo. Sorvetinho. Vamos pedir mais. Eu queria um lanche diferente. Não tem. Então eu vou pedir refri. Dá pra pedir. Vamos ver. Se eu consigo comprar. Ai, não consigo? Tá cheio o armazém. Ah, o armazém tá cheio. Eu acho que eu consigo subir de nível o armazém, gente. Agora sim vai caber mais coisas lá. E olha só, já chegou. Acho que os pneus tá ali. Deixa eu ver se agora eu consigo pedir. Pronto. Vamos ver se tá tudo certo aqui com os nossos pedidos. Fundos insuficientes. Beleza. Nossa, eu tô com muito... Nossa, quer dizer, com nada de dinheiro. Tem que dar... Ai, mano. Vamos tirar um sorvetinho aqui, vai. Aí. Tem que sobrar um pouco de dinheiro, né, gente? Nossa, eu tô gastando para caramba, velho. Para um carambicha. Boa. Tá trabalhando aí, hein? Trabalha aí, hein? Salário. Meu Deus, que medo. Salário, velho. Eu vou dar uma varridinha aqui. E já tem alguns clientes... Clientes, não. Os fornecedores ali já chegaram. Boa. A gente tem que limpar, gente. Senão, diminui nossos ganhos e... E tudo, né? Influência em tudo, velho. Culpa daquela caravana que vem aqui. Toda doida. Nossa, hoje eu cumpri muita coisa, gente. Licença, moça. Acabando de limpar, passa alguém. Que delícia. Vamos lá ver essas partes novas aí de coisa de carro que a gente comprou. Vamos lá. Chegamos. Vamos abrir aqui. Nossa, mano. Esse botão é milagroso. Ainda bem que ele existe. E aí, senhor? Beleza? Vamos embora. O armazém, gente, eu vou ver se eu consigo já dar um upgrade nele. Tipo, pintar essas coisas todas no próximo episódio. Eu acho que, né? Acho que já tá na hora da gente arrumar esse armazém aqui. Pode dizer, senhor. Falou, obrigada, hein? Coyote. Coyote alguma coisa. Partes de carros. Ai, chegou mais alguma coisa? Pode vir, pode vir. Nossa, tá dando tudo. Certo, ainda bem, né, gente? Vamos que vamos. Aqui. Vamos ver. Só que eu não vou... Acho que eu não vou tirar essa bateria daqui. Nossa, olha isso. Meu Deus. Meu Deus, já acabou o combustível. Meu Deus. Vou ter que... Nossa. Minha filha. Calma aí. Volta aqui. Lista de tarefas. Operar o caixa. Pague o funcionário. Calma aí. Deixa eu te pagar, senhora. 42. Volta aqui. Pagamento. 32. Meu Deus. Como assim pagar premium? Vai lá operar o caixa. Vai, 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 vai. Vou ter que pedir mais combustível. Que loucura. Que loucura. Meu Deus. Cadê? Encomenda. Fornecimento. Dá pra pedir 200? Deixa eu ver. Não, dá, mas não tenho dinheiro. Também não tenho dinheiro. Socorro. Bom, beleza. Vamos ver se a gente consegue... Eita, não. Coloca aí. Reabastecer mais alguma coisa aqui. Sem produtos? Como assim eu comprei? Ah, eu comprei só bebidas. E sorvete. Colocar sorvetim, né? Sorvetim tamo tendo. Eu tenho inventário também, né? Deixa eu ver na minha mochila aqui que eu tenho. Nossa, eu tenho bastante coisa, gente. Conjunto de... Nossa, vou colocar essa placa aqui. Essa placa eu vou botar. Bonita. Isso mesmo. Tá com dor, é? Boa, lixeiro. Gente, vocês estão ligados, né? Ai, tem cliente na garagem. Eu já ia aprontar aqui. Olá, senhores. Do que você precisa, por favor? Me diga. 3, 2, 1. Isso eu não tô entendendo. Mano, é 3, 2, 1, meu filho. Ah, é só um pneu que ele precisa. Trocar aqui o pneuzinho. Tentar fazer bem rapidão. Vamos ver. Boa. Piloto de... Fórmula 1, meu filho. Respeita nós. Ok. Beleza. Perfect. 80. O que será que dá mais dinheiro? Na minha opinião, o que dá mais dinheiro é aqui a mecânica. Deixa eu ver se eu consigo colocar tudo que a gente comprou. Ok. Colocar aqui também. Ai, precisa comprar mais esse pelinho. ferrou. Deixa eu ver aqui. Não. Não, mano. O que eu tô fazendo, velho? Tem uma no chão. Não posso esquecer. Eu tava sem dinheiro pra encomendar combustível, né? Mas como eu já tomo ali com 3 centinhos, eu acho que eu já consigo. Muito bem. Consegui, galera. Tô precisando de dinheiro, né, gente? Fazer o quê? Eu nem lembro como faz. Sim. Sim. Opa. Calma. Calma. Eita, não tá difícil, hein? Ah, o dono do carro vai chegar. Socorro. Calma. Ai. Ai. Saiu. Opa, sou policial, beleza? Vamos aqui, vamos aqui, vamos aqui. É difícil aí, amiga? Tá. Uau, boa. 8,57. Foi bom, foi bom, foi bom. Vamos aqui no senhor policial. Trancado. Vamos pra cá, é pra cá. Calma aí, senhor policial, que é nóis, hein? Boa. Coyote empalhado, eu queria dinheiro. Vamos aqui que chegou o combustível, né? Muito bem, colocamos aqui o combustível que já chegou. E acho que agora já dá pra gente abastecer os carros que chegaram, né? Isso aqui tá uma loucura, Brasil. Boa, excelente. Se a gente faz bonitinho assim, a gente ganha gorjeta. Ó. Ó. Deu gorjetinha, viu? Oi, senhor. Seja bem-vindo, hein? Ai, mano. Cadê a menina trabalhando aqui, velho? Opa, senhorita. Só tava de olho, hein? Vou te pagar aqui. Já vai. 92. Misericórdia. E já vamos mandar ela para abastecer os carros. Eu acho que é bem melhor ela abastecer lá do que ela ficar aqui. Será que eu já consigo pegar outro funcionário? Hum. Contratar. Boa, será que dá? Olha esse aqui da barbinha doida. Hum. Salário 7 por hora, 7,98. Vai ser mais ou menos a mesma coisa aqui. Sem espaço para o funcionário. Tenho que comprar mais um trailer. Trezentão. Mas pra comprar o trailer, vou precisar fazer mais uma melhoria no posto. Que é exatamente aqui, ó. Cadê? 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 Aqui, ó. Mais informações. Estamos no level 3 do posto. A gente não tem os requisitos para dar o upgrade, né? Para assim conseguir contratar mais pessoas. A gente vai precisar de mil. Então, no próximo episódio, esse vai ser um dos nossos próximos desafios, tá, pessoal? Lembrando que ainda a gente quer melhorar o nosso armazém. E, além disso, como vocês podem ver aqui nesse cantinho, tem os desafios que a gente precisa terminar também. Bom, muito obrigado a todo mundo que assistiu. Vejo vocês no próximo vídeo. Eu vou continuar trabalhando aqui, né, pessoal? Valeu! Oi? Oi? Que isso? E a gente encerra como? Com nível de popularidade, meu querido. Nível de popularidade. Dá-lhe que dá-lhe. Eu vou falar até onde... Oi!